Muita história em Portugal, na Espanha, na Itália, etc. Então, vamos lá, a paleografia é uma técnica, é um estudo técnico, está aí no papelzinho nosso, de textos e manuscritos antigos, quer dizer, antigo, primeiro, condição, manuscrito, não vamos fazer paleografia de coisa impressa, isso não existe, antigo, antigo é relativo, pode ter 500 anos, 800 anos, pode ter 50 anos, na sua forma exterior, porque isso visto na sua alma interior é a diplomática e não a paleografia, a diplomática cuida da alma, do documento, a paleografia cuida do corpo, é um negócio mais ou menos assim, que compreende o conhecimento dos materiais e instrumentos para escrever, pode parecer uma coisa leviana falar isso, mas a tipicidade de letra e da escrita, e para a gente até às vezes datar no documento, você vai se apegar, em que material ele está escrito, é percaminho, é papel, é papiro, papiro, está longe de nós, que tipo de instrumento foi usado para escrever, tinta, igual tinta, então a gente tem que conhecer e saber avaliar isso, os materiais mais instrumentos usados para escrever, eu vou falar rapidamente sobre eles em determinada hora aqui, a história da escrita, porque aí a gente vai entender que aquela letra, daquela forma, e haja vista essa tabela que foi distribuída aí, e que mostra isto bem delineado, a escrita egípcia, começa com o boiapis, que vai virar o aleph, fenício, que vai virar o alfa, grego, que vai chegar ao ar romano, ou latino, e assim por diante. Algumas letras não tem correspondência entre os hieroblipos ou hieráubos, mas tem de outra origem e assim mais, por isso a gente precisa de conhecer, por isso que facilita-se ler, facilita-se ler um documento, além disso, é você conhecer, além da escrita, a evolução das letras, como as letras evoluíram, elas mudaram, nem sempre a letra foi assim, e uma vez que a gente saiba que essa letra é desta forma, e é isto, o som tal, a gente monta a palavra, isso em coisas assim mais complicadas, então nós vamos estudar a evolução das letras, eu gosto muito de usar um quadrinho, eu sou escrevente, para escrever, mostrar como um a, um a, um a, da forma mais antiga, lá latino, lá de ron, que era um a, dessa forma aqui, desculpa, é a forma de mostrar, mas como se fosse só dois ferninhos, uma aqui, outra aqui, como isso vai chegar a esse a, que é uma circular com uma caudazinha, como ele passa? Ele passa, e passa, e outras letras, ele tem toda ela, é curioso e é divertido, eu tenho uns netos que adoram ler isso, coisa parece coisa de criança. Também, nós temos que ver a evolução dos números, os números, o número é inerente à documentação, todo documento tem número, a data, um ou outro sem data, mas é errado, a data, valores, isso é importante para montar uma história, um trabalho qualquer, então nós temos que conhecer números, nós vamos falar rapidamente aqui sobre números também, tanto números romanos, como organismos arábicos, a paleografia acha que existem números e organismos diferentes, algarismi, em árabe, é que deu a palavra algarismo, então, os números arábicos são algarismos, aos romanos são apenas números, isso dentro da teoria dura da paleografia. Então, a questão dos números, o objetivo qual? Evidente, de fazer a leitura do documento, o ato de ler o documento, a transcrição, pelo amor de Deus, não é tradução, tradução é quando muda de língua, vem da transcrição, vem do latim, em parágrafia, a gente tem que saber um pouquinho de latim e também até de grego, mas transcrição vem de transcribere, em latim, significa escrever de novo, então é o que a gente faz, a gente pega um texto que está com uma aparência estranha e como esse, que a gente, inclusive, vai transcrever, ele passa isso para a nossa letra, mas seguindo com as normas que nós vamos tratar aqui, depois do intervalo, até o cafezinho, nós vamos pegar teoria, depois nós vamos tratar de prática, bem assim? Vocês vão, quem puder, ver se me tolera aí até às cinco horas, por aí, vamos que vamos. A leitura, a transcrição, que é você passar aquilo, a forma de hoje, a forma gráfica só, com a sua letra, e a interpretação do texto. O texto precisa ser interpretado, as palavras mudam o significado, até dentro do mesmo século, até o século passado havia as milícias no Rio de Janeiro, só que eram milícias boas, eram do governo, eram militares, com sinal rigorosos, então hoje milícia no Rio de Janeiro é outra coisa completamente oposta, até em lida, dos militares, então as palavras mudam. Para dar uma alegria aqui na história, quando eu cheguei em Portugal, o meu professor de paleografia, fantástico, me convidou, Franklin, você, no sábado, você vai fazer o quê? Ah, não, não, fica por aí, vou passear, não vem aqui na minha casa tomar um chá. Ah, tudo bem. Ah, fui lá, eu, a casa do professor, todo educado, aquele português todo cerimonioso. Aí, depois de conversarmos muito, amachávamos, chá, vontade, aproveitávamos, tanto chá, ele vira para mim e falou assim, Franklin, agora vou lhe apresentar meus putos. Como que ele falou isso? Eu quase caí da cadeira. Que isso? Hum, bem que eu estava desconfirando. Mas eu fiquei assim curioso, né, porque eu estava bem recente, aí ele, ele puxando três criancinhas, né, os putos, que hoje é decorrente, né, para nós, quer dizer, a palavra muda a sinônima, tanto no tempo, quanto no espaço, de Portugal e de Brasil. Né, é, no celular, ainda, nos mais tradicionais, é um palavrão. Né, e quando o correspondente disso em Portugal, é, palavrão para nós. É, então nós temos que ajudar a interpretar, tem que entender a escritativa. Nesses quarenta anos que eu trabalho com transcrição, toda vez que aparecia uma palavra, uma expressão diferente, eu fui anotando. Hoje eu tenho um glossário, ou, eu já batizei ele de paleovocabulário, né, dicionário, quem sou eu para fazer isso? Um vocabulário, paleovocabulário, de mais ou menos cinco mil e quinhentas palavras ou expressões, que ou já se perdeu o significado, ou o significado mudou, para o uso de, bem, da nossa área toda que mexe com a documentação. Eu espero um ano que vem publicar isso e prometeu. é, então, esse é o trabalho do Pederroga. Mas o trabalho nosso é muito mais do que, é, é, se encerrar nisto. Enquanto a paleografia não se despertar para ela ser pragmática, para ela ser prática, para que ela tenha um objetivo a mais para a sociedade, a paleografia vai ficar nessa água morna. Não é? Nós temos que ter objetivos com o trabalho paleográfico nosso, produzir resultado. E aí eu pediria que você pode abrir para mim o texto aí. É lá ou aqui, não é? Aqui. Então, eu escolhi um texto, conhecido, de história, não é? É, então, esse texto aqui, vejam bem. Mas eu não queria, eu queria ver a teoria. Esse aqui nós vamos tratar depois, eu preciso da teoria aqui agora. e vocês estão pensando que aquilo daí é muito velho? É. É, é, é. É do século 16. Olha, aposto que muita gente já conseguiu ler ali a boa parte. Tudo no século 16 é um bicho de sete cabeças, não é? Não é esse não. Tio dois, não é? Não, eu, é teoria. Teoria nova. Um. Porque eu tenho um curso de paleografia 1 e paleografia 2. Eu estou dando um curso lá no IHGB, que já vai para cinco anos desse curso de paleografia, e a gente sempre tem um grupo grande, né? É, é, é aqui. Então, eu vou seguir um, é, é, entendeu? O, como o português diz, entendeu? O, claro. O, cara está com ela. Ah, está com você? Não, mas eu posso. É, eu acho que é. É, eu vou, e aí eu vou passando, rodando uma velocidade aqui. Eu vou seguir, primeiro, o assunto nosso está assim distribuído, opa, voltou. Esse rato está doendo as quatro. Eu acho que ele só vai para... É mesmo? Ele é progressista. É maravilha, eu acho que para quem está mais distante, não é? Está melhor. É, vamos, daí... Deixa eu tirar. Está faltando um início antes disso. O meu mouse, que eu achou pesado. Você precisa achar? É, tudo bem, a gente combina aí, eu te passo antes. A gente aprende. É, isso aqui já é a evolução da letra, que acompanha aquele que foi distribuído aí, aquele abecedário. É a coisa mais fácil fazer transcrição, gente. Nós só temos 26 letras. A gente tem que partir do princípio o seguinte. Se não é A, é B. Se não é B, é C. E assim vai até chegar a Z. Uma delas sem ser, não são tantas assim, não é? Então, vamos assim... A outra forma da gente ajudar a gente a transcrever, principalmente textos grandes e compuxados, a gente faz um índice das letras. Apoi A, B, C, E, D até Z. Aí, cada tipo de A que aparece, a gente registra. Cada tipo de B, cada... Aí, pela quinta, oitava página, se o negócio tem vinte, trinta, cinquenta, duzentas, quarenta páginas, a gente já tem todos os tipos de variação de letras. Então, facilita. E só o ato de reproduzir o que a gente chama de ductus da letra, quer dizer, o desenho da letra, a gente já vai aprendendo. É uma técnica ótima. Assim como é uma técnica ótima, se você não consegue ler a palavra de frente para trás, que tal tentá-la de trás para frente? A gente descobre, sabe? Dá certo, sim. Então, nós vamos ver a introdução, a evolução da escrita, passando da romana até a escrita humanística, que é essa nossa. Aí, depois dos números que nós já nos referimos. Aí, nós vamos falar sobre isso, que é muito importante, abreviaturas. As abreviaturas são complicadas. E as abreviaturas, a gente tem que levar em conta de que naquela época não havia norma alguma para abreviar. E o cara, desculpa, e a pessoa abreviava a mesma palavra de duas, três, cinco vezes no meu texto dele. Depois nós vamos ver as normas técnicas brasileiras de transcrição paleográfica, que nós somos ainda um pouco colonizados. Enquanto nós nos trouxemos professores de Coimba ao Rio de Janeiro, por duas vezes, para publicamente dizer em dois congressos que nós organizamos, que deram a benção, essas normas estão corretas, estão tal qual as normas do padre Evelino, que foi o maior paleógrafo do século passado, e que seguia as normas do comitê de paleografia e diplomática sediado na Sorbonne, em Paris. Ali é o Vaticano da escrita. Então, foi dada uma benção. O que é que nós aqui no Brasil fizemos para essas normas? Nós pegamos as normas completas, que envolviam documentos medievais, que são bastante, muito diferentes da forma de escrever. Eliminamos aquilo que nós não temos, e ficamos só com normas que atendam a documentos de 1.500 para cá. E deu certo. Facilitou todo mundo. Vocês veem que as normas aí estão com 14 itens apenas. São 14 itens apenas. E se fosse 50, 60 itens. Agora nós vamos ver isso. E nós vamos fazer a leitura. Agora, se poderia passar para outra página. É rapidíssimo, mas eletricamente rápido. Aí. A paleografia, como eu disse, sempre existiu uma... ... ...